E aí pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo RX 580 de 8 GB de memória de vídeo DDR5 em conjunto com o PCA27377010 GB de memória RAM, pessoal. Hoje estou trazendo aqui para vocês o teste do game Space Junks, ainda está em beta, um game aqui da Ubisoft, né? Vamos ver como esse game vai sair aqui no meu preset. Deixa eu mostrar como estão as configurações gráficas que eu estou definindo aqui no vídeo para vocês. Aqui, configurações gráficas. Está pré-definido aqui no Ultra, né? O grupo está ligado, oclusão do ambiente ligada, reflexão da tela desligada, sombra está ligada, o anti-alise está no máximo. Qualidade da resolução está no máximo. E o V5 desligado para a gente ver aqui o máximo de FPS que a gente consegue fazer no game, pessoal. Aqui não deve dar para ver os... Não deve dar para ver o... Deixa eu ver. Está em beta da build não, né? Mas eu coloquei a resolução em Full, né? E no Ultra, aí. É só isso que tem para disponível aqui, pessoal. Acho que já vem na ativa qual for a resolução do seu monitor, né? E como o tamanho do V5 ali, do MSF Terbana está do jeito quando eu coloquei 1080p, então... Acredito que seja isso mesmo. Vamos ver como o meu prestatório vai se comportar nesse game novo aí, né? Nem foi lançado ainda. Esse game tem uma versão VR, pessoal. E uma versão aqui... Não VR, né? Que é essa que eu estou testando agora. Aqui tem VR, né? Vale a pena tentar também brincar, hein? É bastante interessante. Está sem som aqui, eu não sei porquê. Já reiniciei ele várias vezes aqui. A temática dele é muito daora. Espaço, tudo mais. Você não pode adentrar muito o espaço, não. Se adentrar demais o espaço, eles mandam voltar, que senão a gente morre. Bora. Tem que passar por esse caminhozinho que eles quer que a gente vai. Olha o símbolo da OBE ali. Vou colocar uma musiquinha de fundo para não ficar tão silencioso, né, pessoal? Não fica meio parinha, né? Mas acredito que na versão final do game com certeza vai ter alguma música aqui, algum fundo, né? Olha o que a gente tem que fazer aqui. Go! Eu acho que aquilo era só um tutorial para a gente aprender a aprender a andar, né? Vai dar um. Opa! Vai virar mais rápido, né? Eu só vou fazer isso aqui para a mala atacar, né? Olha, um tiro só. Parece que é dois. Dois, 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 dois. Eu preciso de modo errado. Deve ter feito... Agora, o que? Shotgun. Aqui dentro da NAR parece que não precisa de apertar o shift não. O shift é mais para correr, né? Doideira. É para outro com o treino. Vou pegar aqui. Dez tiro de cada vez. Dez vezes dois, né? Vinte tiro. Cada vez que ele atira, é dois. Abre. Olha aqui então, não é? Pra cá. Achei que eu estava indo para trás, estava indo para a frente, né? Se você apertar o shift ele já vai mais rápido, né? Vou apertar o F daqui. Pá. Pá. Eu sou minha ou as armas estão recolheteando aqui para do conto é lado. Ah. Gosto tanto desse game aqui. Espaço é a minha temática preferida, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Lá está fora. Nada estranho. Parece que eu entrei e foi no Meteoro. No Asteroid. Olha que tem. A quantidade de FPS está bem boa, hein, pessoal? Acima de 100 o tempo todo. É igual ao Felix Time. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui tem um pedido. Acho que isso aqui é um teste para a gente aprender a andar dentro da nave aqui, né? Eu vi os pessoal jogando esse aqui em modo VR. E era lá fora que eles lutavam contra uns bichos estranhos. Acredito que esse aqui é tipo um tutorial, parece. Espero que eu tenha batido o recorde, né? Vai ser bem rápido. É nessa parte aqui mesmo que o cara estava jogando. Só que não era como se fosse focado. Opa. Metraladora redonda. Aí sim. Aê. Vambora. Metraladora redonda infinita, é bom demais. Aí eu gostei. Não, eu quero ela, ela caiu lá, ela está na minha perna, ela vai para a perna que legal. Gostei dessa duas aqui, essa aqui é braba, essa porta aí, ela pode ficar com duas de cada vez. Essa aqui faz o que? Eita, essa bomba, tirar no meio aqui já dá. E aí, vambora. Eu quero a vitralladora redonda, a minigun. Será que essa doze vai se... Como é que chama esse negócio? Estilíngue. O que é isso? O que lugaritório doido que é isso aqui? Tá ficando cabuloso aqui pessoal Ai, pelo menos um mais né, tô conseguindo fazer só metade do treco só Essa arma aqui é ruim Será que de longe eu consigo? Não, acho que tem aqui mesmo Mesmo nada eu consegui né Tempo, tempo, vai, vai, vai Perdi, times up Foi bom né, mas eu não repeti Tem que repetir? Ué Tem que repetir não Pula esse tutorial aqui Me sai desse aqui Speak tutorial, pula o tutorial Tá bem tutorial não Nesse aqui não Tá liberado aqui Nesse beta Tem esse arco de flecha E outro arco de flecha Olha esse aqui Olha esse aqui Tá redondo Olha os caras Tem mais gente aqui além do limite Vamos enfrentar os monstros laser E aí, vambora nós dois Vambora lá Tô não Tô com cara de arquiteto não Tô com cara de arquiteto não Ficou bem Tô com cara de arquiteto não Lu, me mataram, é ele que me matou O que eu estou entendendo é nada É ele contra eu, não tem jeito de a gente contra outros bichos não Ele tem que pegar, ele tem que pegar Ele tem que pegar, ele tem que pegar Fui para o saco, foi para o saco parceria Ele também quase morreu, mas essa flecha aqui é muito ruim Nossa, pelo amor de Deus Eu tenho outra arma aqui Amagaçada O que é ele, gente? Nossa, ele está bom mesmo na mira O que é isso? 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 Achei Nossa senhora é difícil demais É difícil pra caramba O cara tá ganhando já de 24 a 1 Como é que eu escolho essas armas? Não quero outras armas Não quero essas armas Não quero essas armas Olha como é que ele pegou eu gente Não quero outro Quero outro Versus... Vou voltar aqui pro título Ah eles voltam a gente automaticamente Vamos voltar pra lá Versus EA Aí eu quero contra inteligência artificial Número de bots Número máximo que eu vou utilizar Número máximo que eu vou utilizar Três Vou colocar só um bot só E outro Acho que deve ter razão a gente escolher lá É uma ponta careia de arco e flecha Vou colocar um botão de arco e flecha Opa... Essas armas que emprestam Não tem uma arma que empresta aqui não Essa é uma carinha de arco e flecha não Que isso Tem uma bolada aí Tem uma bolada aí Tem uma bolada aí Tem que montar um time com esse povo né Tem que montar um time com esse povo né Isso Ah o pessoal fica treinando aqui Porque a gente não morre aqui é imortal Opa o que é isso que o cara jogou aqui Tem bomba também Tem que montar um time com essa parada aí Tem bomba não? O que é que esse cara tem que montar aqui? Tem que montar um time com essa Tem que montar um time com essa Tem que montar um time com essa Olha lá o cara joga bomba Doido Granada Tem que olha só Tem que tomar duas aqui Vou pegar duas aqui Opa 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 Olha o granadinho da hora Eu quero essa aqui Nu! Eita! Que doideira Tô gostando dessa brincadeira aqui pessoal E agora é a miniganda Olha o cara roubando a miniganda de um safado Essa aqui Eu quero a miniganda Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Fica uma boa bala Beleza né O que é isso aqui Esse povo não quer ir pra lá não Vai pagar a garanga É melhor ficar aqui né Hehehe Esse aqui é o que que arranca essa aqui Nu! É isso Eita! Esse arranque é perigoso Eu acho que eu ganhei minha arma Fora 120 Oh! Nas duas mãos Agora o bicho pegou minha Vamos ver se eu vou pegar com essas duas mãos Agora o tipo tá pesadão Eita! Eita! Que beleza! Peraí! Peraí que eu tô chegando Onde que é? Chegando Não consigo teleportar Eu não Toma! Taldito! Foi pro saco! Eu também fui pro saco também! Hehehehe! Que doideira! Assim com mais pessoa é bem mais legal Bem mais daorinha Por que que eu troquei de arma? Eu não sei né Fico pro saco! 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 Hehehehe! Eu tenho dano aí! Você menos é! Fico da mãe Ah não! Foi outro que matou eu! Achei que era ele que tinha matado Eu que doideira esse jogo! Tô gostando hein! Hehehehe! Vou roubar o kill dele aqui O kill tá roubado meu filho Cadê o sacado? Eu tenho um saco Vou roubar o saco! Um saco! Um saco! Um saco! Um saco! Um saco! Aí não né gente Apelaram? O cara apelou! Ah essa daqui é ruim! Ai! Não é? Esse cara tá ligado Aqui Esse cara não tá mais lendo worship Um the Benet Um Eman É Eu não sei nem que a gente vai estar vendo os tiros, mas o resto é do poço, que é um detalhe do cogumelo gigante aqui. Foi pro saco. Matou o cara lá, matei ele. O que se faz é que se paga. Ela já está detectada. Alguém me viu. Achei que você me viu, né? Você está ruim demais, Zé? Está pior que eu, Zé. Deixa eu mexer no sangue aqui que eu estou arregaçando. O que é isso? Sangue, 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 sangue. A gente sabe que a gente tem que ser de perto. Vamos ver quem ganhou. Fiquei em terceiro, pessoal. Tá bom, né? Beleza para todo mundo aí, gente. Primeiro não ganhou. Eu que fui em primeira. Fiquei level 1. Primeiro foi o outro cara. Gostei desse game, pessoal. Bom, ela fiquei em terceiro. O outro me matou mais do que eu. Bom, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Sejam ligados pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal. Pois sempre vão surgir vídeos novos de testes, unboxings, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre quando eu lançar um vídeo novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube. Falando logicamente que eu lancei um vídeo novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força para o canal compartilhando os vídeos, o façam desde já. Agradeço aí a moral que vocês têm me dado. Muito obrigado de verdade, pessoal. Vocês são foda. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.